Música Everton Fernandes, sua pergunta em 30 segundos Boa noite a todos Nós sabemos que a cidade é uma grande potência esportiva em diversas modalidades Mas como desportista eu percebo que aqui não há um trabalho de iniciação junto às escolas Como vocês encaram essa realidade? O que vocês pretendem fazer enquanto é isso? Será que a Secretaria de Educação unificada com a de esportes não seria uma solução? Quem vai responder a pergunta feita pelo Everton é Vitor Pones Dois minutos Não, é interessante mais uma vez poder falar sobre isso que eu acho que dá para aprofundar E a resposta eu acho que sim Eu acho que a resposta na verdade pode transformar sua pergunta numa resposta Eu acho que o grande problema que eu acho que há no esporte hoje Isso não acontece só aqui na nossa cidade Mas acontece de uma maneira geral A relação do esporte com a política é uma relação muito ruim Muitas vezes do lado de um atleta a gente vê sempre do lado de um político Com interesses que extrapolam as necessidades hoje que se passa o esporte Esse é o grande mal e é por isso que o esporte não vai para frente É essa a grande resposta Por isso Porque transforma o esporte na verdade como uma forma de dar o circo à população Mas sem garantir que o esporte tenha acesso a esse esporte E basicamente investir no esporte significa hoje investir nas escolas É investir nas escolas e é nas escolas que está o esporte de mais excelência no mundo Se a gente for fazer um balanço no mundo Onde estão os melhores atletas, de onde surgiram, de quais países A gente vai ver, saíram de países onde se investe no esporte basicamente na escola E a resposta é criar uma secretaria de esporte sim Mas que esteja ligada a secretaria de educação Que esteja ligada até a secretaria de saúde Que também existe uma relação muito grande Que esporte, além do esporte em si, existe uma nova perspectiva dentro do mundo O esporte que é a promoção da saúde, esporte para terceira idade Esporte para criança, até mesmo para bebês, natação para bebês Isso tem sido parte de estudos dentro das universidades Então eu acho que sim, essa ligação, fazendo esporte da ligação dentro da escola Aí sim nós vamos estar criando os atletas para o Tupi Vamos estar criando os atletas que vão competir nas Olimpíadas Mas criando aonde? Na base É lá que nós temos que investir Parar de fazer política de promoção individual É preciso ter uma política que vá na raiz do problema E resolva o problema do esporte em junho de fora A pergunta agora será feita por Ariane Carvalho 30 segundos Boa noite a todos Há nesse salão uma grande quantidade de estudantes De várias idades e vários cursos Que estão lutando por uma colocação no mercado de trabalho Eu queria saber, além do funcionalismo público O que vocês têm de proposta para criar mais oportunidades no mercado? Quem vai responder a pergunta da Ariane é Rafael Pimenta Dois minutos Olha, oportunidades de trabalho A gente consegue criar a partir do momento que se constrói um plano geral de desenvolvimento da cidade Nós precisamos colocar em prática O plano que não saiu do papel de turismo Precisamos nomear o Conselho Municipal de Cultura Que tem oito anos que não está nomeado Está para ser nomeado esses dias agora Precisamos criar uma política voltada para o desenvolvimento industrial e comercial Há muitos anos não se tem a abertura de distritos industriais novos aqui Públicos Não temos abertura de loteamentos Há muitos anos Há muitos anos Uma política de moradia Não uma política de entregar o problema de moradia para a Caixa Econômica Federal E sim de assumir a gestão disso Uma política de ampliação da escola integral Uma política de ampliação das UBS para os bairros onde isto não ocorre Ampliar o número de integrantes, de funcionários servidores nas UBS A gente tem UBS que a equipe de saúde da família, para aqueles que não sabem aqui Ela deve ser composta de nove integrantes Tem locais que tem um funcionário na UBS Tem locais que tem dois, outros que tem três De modo que se a Prefeitura assumir o seu papel de coordenação do desenvolvimento Dez segundos Do planejamento do desenvolvimento e da execução da sua parte Ela já vai estar contribuindo muito, muito, muito com a geração de emprego Auxiliando a iniciativa privada que vai completar esse trabalho A pergunta agora será feita por Douglas Fedócio Trinta segundos para formular a pergunta, Douglas Boa noite, senhores candidatos A pergunta, eu continuo insistindo no esporte Na verdade, eu estive durante os últimos três anos A frente do Departamento de Políticas Públicas de Esporte e Lazer da cidade de Juiz de Fora E constatei que há em Juiz de Fora um problema muito sério Não existe recursos para fazer esporte nessa cidade Isso porque nós temos uma subsecretaria que é dependente da Secretaria de Política Urbana A pergunta é, o candidato, o senhor candidato eleito Transformaria a subsecretaria de Esporte e Lazer da Juiz de Fora em uma secretaria E aí sim, teríamos recursos financeiros para fazer esporte nessa cidade? Quem vai responder a pergunta feita pelo Douglas é Custódio Matos Dois minutos Para não dar onde rolando o Lero Lero, eu vou direto ao ponto Eu pretendo criar uma secretaria de esporte Mas quero qualificar com você, Douglas Como qualifiquei em grupo de discussão com o pessoal de esporte de Juiz de Fora Antes de criar uma secretaria, que não é uma panaceia É muito comum no Brasil Tem um problema, vamos criar um órgão Antes disso tem que ter uma política E aí eu me associo ao Vitor Que duas vezes respondeu sutilmente Fazendo um reparo A maneira como as perguntas foram apresentadas A prioridade do esporte é o desenvolvimento das pessoas Quer dizer, você tem o esporte como função de saúde Porque não precisa dizer, numa plateia como essa Que esporte, prática de exercício físico É prevenção de toda forma de problemas de saúde Você tem o esporte como elevação de autoestima Especialmente para crianças, adolescentes e jovens em geral Quer dizer, que é tão importante como a educação formal É o jovem e a criança acreditar em si mesma O processo de socialização que o esporte possibilita E isso é muito importante Mais decisivo do que outras funções do esporte Que também são importantes Como o esporte de performance O esporte competitivo Que deve ser uma decorrência natural Como o Vitor colocou Aliás, como especialista Que é estudante de educação física Colocou aqui Que deve ser uma decorrência natural dos demais Sem excluir Eu sou um apaixonado por esporte Gosto muito de futebol É do meu período a lei de criação É a lei que criou o incentivo para o esporte Para o time que estiver disputando profissionalmente Representando o juiz de fora Mas a prioridade tem que ser o esporte comunitário 10 segundos O esporte no bairro E em decorrência da massificação Um fortalecimento do esporte competitivo Agora a pergunta será feita por Eduardo Nogueira Por favor, 30 segundos O que vocês pretendem fazer Para impedir que a cidade Perca suas rendas Por conta dos incentivos fiscais Que são dados às empresas Que vêm de fora Explorar os recursos da nossa cidade Quem vai responder a pergunta Feita pelo professor Eduardo É Omar Pérez Dois minutos Olha, professor Eduardo Infelizmente A municipalidade tem um limite Com relação a incentivos fiscais Aqui nós podemos criar Como já existe Para alguns setores Que serão por mim revistos Incentivos fiscais Baseados no ISS Com relação ao ICMS Não depende da gente Depende do governo estadual Que aliás Que ela quebrou um parênteses Luta de certa forma Nessa guerra fiscal Que existe hoje A nível nacional Eu vou defender A empresa de justiça de fora Aquela que por algum motivo Não estiver tendo condições De competir nacionalmente Em decorrência Desta guerra fiscal Terá em mim um grande defensor Porque são essas empresas Que estão localizadas Em nosso município Que empregam São elas que recolhem impostos Com relação às que virão Para cá O que nós podemos oferecer Hoje Eduardo Professor Galpão Isenção de IPTU Estará na última linha De um processo decisório De investimento Para uma grande empresa Para uma grande corporação Eu quando Recuperei A indústria naval brasileira Isso não é dito por mim Está nos anais Da história da economia Desse país O setor Empregava O setor 3 mil pessoas Hoje Emprega Mais de 40 mil Por que? Qual foi o milagre? É porque era viável Recuperar Aquela indústria Como é viável Nós convidarmos Empresas Para vir para cá E por isso Eu vou criar Um banco De desenvolvimento De justiça de fora Que nada mais é Do que uma agência Avançada Com economistas Sem burocracia Para ir apresentar Justiça de fora Para os grandes investidores A nível nacional E a nível internacional Justiça de fora Tem coisas espetaculares Além da sua posição geográfica Como por exemplo Mão de obra Qualificada E mercado Perto Para ser vendido Esquadro dos produtos Obrigada Mão de obra